Música Em outubro de 2018, a Assembleia Legislativa aprovou a proposta do deputado Hélio de Souza, que trata sobre o orçamento impositivo. Foi um momento considerado histórico, pela primeira vez, o parlamentar, além de liberar verbas para que os diversos poderes pudessem trabalhar, ele dava também autonomia aos senhores deputados para que eles pudessem, então, dentro daquilo que um orçamento previsto, e no caso de caráter impositivo e não autorizativo, que já era, permitir então que ele cumprisse uma função importante que levasse àqueles que acreditaram na sua proposta, que o levaram para o parlamento, o direito de fazer dotações orçamentárias visando o bem das comunidades. Antes da votação do orçamento impositivo, os deputados precisavam recorrer ao Executivo para conseguir as emendas. É uma espécie de pedir bênção ao governador. É aí que entra uma das principais justificativas dos parlamentares. Com a aprovação do orçamento impositivo, a Assembleia ganha autonomia. O governo fica obrigado a cumprir as emendas com cada um dos deputados. Desta forma, cada um dos 41 parlamentares pode destinar esses recursos direto aos municípios. As emendas parlamentares, isso é uma discussão de anos e anos. Normalmente o deputado apresenta a emenda e ela não é cumprida, ela não se materializa. O Congresso Nacional, há um tempo, aprovou a emenda impositiva e nós também aprovamos. Mas em dezembro houve um novo acordo. O percentual foi reduzido de 1,2% para 0,5%. Isso significa que a emenda impositiva de cada deputado caiu de R$ 6,7 milhões para R$ 2,9 milhões. A regra é que todo esse valor seja investido na saúde. O governo mostrou à época aos deputados que não tinha como cumprir esse 1,2%. Houve esse acordo. Outra condição, também aprovada no final de 2018, é o escalonamento do percentual, começando em 0,5% em 2019 até atingir o patamar de 0,8% em 2022. Neste ano, o assunto voltou à tona na casa. Os deputados Major Araújo, do PRP, e Tales Barreto, do PSDB, fizeram uma proposta de emenda constitucional, uma PEC, que aumenta o percentual para 1,2%, conforme a proposta inicial. Eu fui coautor com o deputado Tales Barreto, no sentido de, apenas de reestabelecer a situação anterior à modificação que foi feita em dezembro. O que significa? 1,2% com a aplicação de um percentual obrigatório em educação, em saúde, e um percentual livre para que os deputados possam atender os municípios, as suas bases, órgãos, organizações, no meu caso, a segurança pública, para que seja aplicada livremente. Essa é a nossa luta para poder atender os municípios em ambulância, em van, em equipamentos hospitalares, seja um ultrassom, mamógrafo, na escola, marcadeira, reforma, troca de telhado, construção de muro, material esportivo. A gente pode destinar aos municípios para que os municípios possam fazer convênios com o Estado e esse recurso ser repassado. O deputado Álvaro Guimarães, do Democratas, foi escolhido pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, a CCJ, para ser o relator do projeto. Nós temos prazo de três, no mínimo de três sessões, reuniões ordinárias da Comissão de Constituição e Justiça, para poder devolver o processo. Enquanto isso, a oposição fica esperneando, mas a oposição sabe que eu estou correto. Eu estou cumprindo aquilo que a Constituição e do Estado impõem a todos nós e o regimento interno. Antes de ser aprovada, a PEC percorre um longo caminho. Ela passa pelas mãos do relator e vai à votação na CCJ. Aqui no plenário, mais duas votações acontecem. Nesse processo, é comum que existam acordos, pedido de vistas e também muita discussão. É comum que haja também pressão por parte dos autores da proposta. O governo tem força. É claro que o governo não tem a pretensão de... Não apoia essa emenda, não apoia o percentual e nem a forma com que ele seria aplicado. A situação atual é mais favorável ao governo. Então, é natural que o governo se esforce para que a emenda não seja aprovada e que, se for também, que seja protelado ao março até para que dê tempo do governo tentar barrar a aprovação da emenda. Só eu e o major que votamos contra. Um erro, uma enganação do atual governo, que prometeram, falaram. Eu tenho certeza que quem votou contra a própria Assembleia, porque é um mecanismo de independência da casa, está arrependido. Até que o novo percentual seja aprovado, as emendas impositivas seguem com um percentual de 0,5%. Quando é que os parlamentares terão acesso a essas emendas impositivas? Não, ela já está valendo, na verdade. Os deputados já apresentaram, inclusive, essas emendas e aguardando que o governo do Estado possa cumpri-las. Independente do valor, a emenda impositiva é sinônimo de liberdade e autonomia aos parlamentares. A vantagem da emenda impositiva é que o governo, de forma igualitária, ele é obrigado a pagar as emendas. O que sempre aconteceu? O deputado da base, ele tem a emenda paga. Quem é da oposição não recebe a emenda. Então, com a aprovação da emenda impositiva, todos nós, aqueles que são oposição, aqueles que são governo e os que são independentes, ele vai receber aquele percentual.